Apicultores brasileiros se encontraram meio bilhão de apelhas mortos em três meses, revista Carileu.globo, essa notícia alarmante aqui, os irmãos comentaram aqui, final do fim dos tempos, apocalipse alegremente, algo estranho que deve estar acontecendo, a questão da polarização, que sem apelhas não há o fruto, irmãos. Dá uma olhada aqui, há tempos que já está vindo essa questão da mortandade e tais apelhas. Você pode ver aqui, na Carileu. Apicultores brasileiros se encontram meio bilhão de apelhas mortos em três meses, casos foram detectados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, análises laboratoriais se identificaram agrotóxicos em cerca de 80%, dois enxamos mortos no Rio Grande do Sul. Irmãos, eu coloquei no vídeo passado sobre a liberação dos agrotóxicos aqui no Brasil, transgênicos, e lá nos Estados Unidos, se não me engano, a gente viu lá que eles estão fazendo os pertencidas naturais, por conta da própria planta, também a gente viu isso aí, ó dia 20, 25 de 2019, não é notícia velha, notícia atual, então casos alarmantes acontecendo aqui na região, irmãos. Albert Einstein previu no século passado que se essa pela desaparecência da superfície da Terra, o homem teria apenas mais quatro anos de vida. A morte em grande escala desse animal, interpretada como apocalíptica na época, é hoje um alerta real. Desde o começo do século, casos de morte e sumiço de apelha são registrados nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, estudiosos destacam episódios alarmantes a partir de 2005. Agora, o fenômeno parece checar ao ápice, em três meses, de dezembro de 2018, a fevereiro de 2019, mais de meio milhões de apelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em quatro estados brasileiros, segundo o levantamento da agência pública, a Repórter Brasil, foram 400 milhões no Rio Grande do Sul, onde foi achado 80% do agrotóxico, e 7 milhões em São Paulo, 50 milhões em Santa Catarina e 45 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo estimativas sociais da agricultura, secretária da agricultura, tem pesquisas de universidade. E a notícia segue aqui, questão alarmante, irmãos. Na questão, por exemplo, é identificado um aumento de 38% da produção. É importante destacar também o efeito em cateia. As plantas precisam de apelhas para formar suas sementes e frutos, que são o alimento de diversas aves, que por sua feição, a dieta alimentar de outros animais. A morte apelha afeta toda a cateia alimentar. Acrotóxicos inimigos das apelhas, producidas pela Imprapa, que fala também a questão dos acrotóxicos, e aí por aí vai. Por acaso, cada vez mais acudos, aqui a dispersão tem acrotóxicos, foto ali. Milhões de mortes também em São Paulo, acrotóxicos, relatório do mapeamento. E ali, no caso, por receio, tem contaminação, apicultores, chocam fórmula, todo mel produzido pelos insetos. Brincadeira, cara. Reativação de acrotóxicos, reafaliação dos acrotóxicos. Irmão, então fica aí, esse sinal também, alarmante também. Esteve aí no canal Estudos dos Sinais. Até o próximo vídeo aí. Fique em paz. 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 Obrigado.